Raramente devemos comentar tragédias, pois a energia é ruim, mas algumas precisamos falar para que sirvam de alertas, para que nós consigamos refletir sobre elas. Dia 23 de setembro, guarda municipal na cidade de Maceió, Lagoas, atirou contra a esposa e depois se matou. Ambos morreram. Uma cidade maravilhosa, estive no começo do mês por conta de um evento que fui palestrar. Amigos excelentes, líderes maravilhosos como o Pisca, do Sindiguardas e tantos outros. Eu lamento muito o ocorrido, mas eu volto a dizer, precisamos de tratamento psicológico, psiquiátrico, acompanhamento para todos os integrantes da área de segurança pública. Guardas municipais, policiais militares, policiais civis, pois são tantas mazelas, tantas energias ruins, o lado espiritual afetando tanto, que por vezes não percebemos quando vamos mudando. Porque não é mais um emprego, acaba sendo um estilo de vida que altera profundamente a nossa maneira de enxergar o mundo e até mesmo a questão emocional. Eu não tenho que falar sobre o caso, não conhecia o antecedente do casal, não conhecia as pessoas de uma convivência próxima, diária, mas tenho que levantar essa questão para as tristezas profundas, para as depressões e tantas outras mazelas que às vezes ficam escondidas. Atrás de um sorriso, atrás de uma viração, como o pessoal fala em trabalho de guarda municipal, bicos e etc. Nós precisamos de proteção para quem protege. Se não tivermos isso, vamos continuar enfrentando graves problemas diariamente nas corporações. Alcoolismo, problemas com drogas, problemas de dívidas, problemas que afetam visceralmente o integrante e por consequência a corporação e o trabalho a ser prestado. Nós precisamos pensar nisso, que todos os líderes de guardas municipais pensem nisso. É caro manter o psicólogo à disposição, psiquiatra, às vezes você agendar, mesmo sem o guarda municipal querer conversas com os psicólogos, pode ser por mês, pode ser quinzenalmente. A periodicidade é de acordo com cada cidade, mas nós precisamos. Nem que o guarda diga, mas eu não preciso vai lá conversar com a psicóloga, pois esses tratamentos são caros na nossa área. A gente não vai atrás porque a gente sempre quer estar bem e demonstrar que estamos bem, mas diariamente nós vemos isso. Falo isso porque eu ando em muitos estados fazendo palestras. Como secretário de segurança, eu tinha essa imaginação, por isso na época a gente fez um convênio com a Secretaria de Saúde para que nós tivéssemos isso. Eu tive problemas próximos de alcoolismo e tantos outros, e é necessário que a gente pense sobre isso. Esta notícia ganhou o Brasil todo, pelo WhatsApp, rapidamente. Então que Deus conforte as famílias do guarda municipal e de sua esposa, os filhos e todos que estavam em suas voltas, e acima de tudo, que a gente não perca a oportunidade de refletir sobre o caso, pois é muito sério. E quando nós temos um caso deste, com certeza nós não tivemos uma prevenção. E não é só na guarda de Maceió, Alagoas. Isso é nacionalmente. No Brasil todo, nós precisamos pensar sobre isso. E não é só na guarda de Maceió, Alagoas.